Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Breno Petcovitch, né? No vídeo de hoje, como? Vamos reagir a um TikTok de mais uma amiga nossa aí Camila, entendeu? Vou deixar o arroba do Insta, do TikTok dela E também o link vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, entendeu? Se inscreva no canal, deixa muito like aí, entendeu? O comentário aí ao seu critério E segue nós lá na rede social, tá tudo aí na descrição do vídeo E aí sem muita relação, vamos lá Um TikTok brabo aí 11 TikToks, vamos pro vídeo, né? Vamos lá rapaziada Primeiro aqui, entendeu? Pode ser que alguns eu vejo de novo, outros não Aqui é só 11, né? Pra qualquer coisa vocês voltam o vídeo aí, clica 10 segundos duas vezes aí de volta Já é? Vamos pro vídeo, deixa muito like aí, cara Vamos lá, isso aí Me chama gol, meu amor E eu gostei de hoje, bebe Ah, tá cheio louco Na madeirinha daquela corpó nesse vídeo aqui, só que eu esqueci, mano Vamos ver de novo esse aqui Transformação, pega a gente, fala Bebe Me chama göbo, me chama göbo A mei, maquiagem, né? Maquiagem, que ele é uma Bravo, bravo, bravo Gostei muito dele Lembrando, rapaziada, que eu vou falar qual que eu Assim que eu gostei mais, entendeu? Eu sempre falo, ok? Vamos pro segundo aqui, rapaziadinho Oi O camisa de time, já me sonei, bravo, né? O camisa de time, na mala, você é louca, mas eu gostei, gostei dele. Aquela camisa de time não tem como, né? Muito brava, cara, ficou bravo, gostei pra caramba. Gostei muito, gostei. O camisa de time é muito bravo, né? O menino também fica bonito pra caramba. Ficou de camisa de time também. Amo camisa de time, não sei como. Mas é que eu gostei muito, na moral mesmo. Vamos para o terceiro aqui, rapaziada. Foi... Fica com a amiga aqui, ó. Tá louco e fechinho aí. Que louco, hein? Gostei, ó. Aquela trem, né? Mais uma vez. É louco, gostei, gostei, gostei. Rapaziada, deixa que me caia de sono. Repara não, mano. Essas orelhas filhas das... Né, pô. Mas é isso. Gostei, gostei muito desse aqui com a amiga dela aí, bravo, bravo, bravo. Ela fez sincronizadinho. E os dois, os dois, ó. Vamos para o... Quarto, rapaziadinha. E foi. Ele estava amaguado por dentro. Porque ele me machucou. Rapaz. Quarto. Mãe, vamos ver isso aqui de novo. No livro que eu tentava com o tieto. Ele estava amaguado por dentro. Porque ele, finalmente, foi amaguado. Imagina isso. Imagina isso. Imagina isso. É louco, hein? É louco. É louco. Gostei. Esse aqui é daquele zoom, né? Na cara lá. Como é feito o Tik Tok. Vamos fazer um vídeo lá nesse zoom aí. Pode ligar a canção. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos para o... Quinto. Oi. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que você disse aqui para caramba Você disse que foi maneiro é verdade Será que é o que mais preciso Vamos ver vamos continuar aqui Vamos para o sexto aqui Entendeu sem muita delonga Deixa o like aí Deixa o like Já é vamos para o sexto aqui Oi Vamos aqui E aí E aí E aí Vai ser E aí E aí E aí O bravo Você tá arrumadinho Eu tava indo para a night Aposto Tava indo para a night Certeza mano Certeza Mas tá certo Rapaziada Vamos para o sétimo aqui Fui Ela foi No finalzinho Deu carregadinha de vergonha tô com vergonha né vergonha, sei lá gostei gostei próximo rapaziadinha fui eu vou eu vou será que eu tenho um boa boa a jogadinha eu gostei jogadinha, jogadinha eu vou ver novamente isso aqui eu gostei muito, bravo, 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 rapaziada, vocês tão incrédulos, tem um aqui que eu acho que é o que eu mais gostei, mas vamos continuar, tem mais alguns aqui pra gente ver aqui, ficamos pro próximo rapaziada, foi, a trem jogou muito, cada trem que eles envenham gosteira, muito bom, ela tentou veja se não tem ninguém dela, ela tentou veja se não tem ninguém desse aqui, sério, eu gostei muito dela próximo rapaziadinha a faquinha, a faquinha Eu não consigo ver essa música não Ah, tem uma tata aqui, ó Gostei, gostei Rapaziada, vamos para o último TikTok, entendeu? Eu consigo até aqui, muito obrigado E bom, foi Mas a gente não viu, se é louco Porra, tipo, eu tô preso em cima Porra, sai do certo e esse cronetor Vamos ver de novo esse aqui, rapaziada, merece Amou o cabelinho, amou É louco, eu nunca gravaria essas trentes, nunca Nunca gravaria no sentido de, tipo assim, eu não consigo memorizar, rapaziada Muito, muito poucas trentes que eu consigo memorizar Dancinhas, essas paradas assim, entendeu? Por isso que eu nunca conseguia gravar Caramba, gostei, gostei Rapaziada, não foi o momento mais importante do vídeo, né? Ou não, é sim, eu acho que é O vídeozinho que eu mais gostei Entendeu? Que, não sei, agora eu tô em dúvida entre dois Hum, não sei se é aquele lá daquela trenta que eu gostei Ou se é não Ah não, gostei, gostei disso aqui, rapaziada Vai passar pra vocês, foi Certo, muito. Ficou muito maneiro, rapaziadinha, ficou muito maneiro desse, eu gostei muito desse, Ficou muito maneiro mesmo, eu tenho dúvida entre esse que eu decidi que eu gostei mais e aquele da Clint que ela passou assim, que ela tá de shortinho, é, shortinho rosa, né? Se quiser voltar ao vídeo, pode voltar aqui, ainda mais ainda assistindo, demorou rapaziada, e é isso. Gostei mais desse, entendeu? Porque, rapaziada, eu gostei a mil vezes, tá ligado? E o vídeo foi esse, rapaziada, espero que vocês tenham gostado demais, entendeu? Inscreva-se no canal, deixa o likezão pra nós, fortalece-nos lá no Instagram, no TikTok, segue-nos lá, tá tudo aí abaixo, entendeu? Na descrição do vídeo. E é isso, rapaziada, muito obrigado aí por tudo aí, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.